Beleza? Pega o microfone e fica à vontade, meu querido. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vim aqui agora há pouco morar. Faz duas semanas eu vim morar nessa cidade maravilhosa, né? A vitrificação no próprio veículo dele. E eu quero que o senhor mostre um antes ou depois pra poder o pessoal ver agora. Querida, venha mostrar esse camarão que está lindo e maravilhoso. E aí, como que é seu nome? Ana. Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Aí os nossos novos seguidores que ainda não me conhecem. Eu sou o Sérgio Araújo e eu apresento aqui o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Bom, pessoal. Hoje é dia 27 de outubro de 2023. Vamos mostrar um pouquinho aí a Feira Livre de São José da Coroa Grande, né? E o conteúdo anterior aí nós mostramos ela à noite, na quinta-feira, né? Tendo em vista que ela começa na quinta-feira por volta das 15h, 15h30 e vai até a sexta-feira aí, aproximadamente até as 14h. Beleza, pessoal? Então, hoje é sexta-feira. O horário já está um pouquinho avançado, né? Demoramos um pouquinho para poder vir até aqui, né? Mas nós vamos mostrar, vamos dar uma olhadinha, ver como é que está esse conteúdo. Hoje o sol está bonito, o céuzão aberto, né? Está um calor danado, um dia propício aí para pegar aquela praia, né? Então, está muito bacana. Mas antes, pessoal, eu quero agradecer mais uma pessoa aí, né? Quem nos acompanha, quem nos acompanha aí. Todo começo de conteúdo nós estamos agradecendo algumas pessoas aí, né? Que estão fazendo um Pix aí para a gente adquirir aí o nosso novo drone, né? Quem nos acompanha há mais tempo aí, temos conteúdos aí. Onde nós perdemos, onde nós perdemos o nosso drone, infelizmente, né? Então, nós fizemos uma campanha aí, pessoal que quiser nos ajudar, o pessoal que gosta do nosso canal. A gente disponibilizou um Pix que a gente deixa aqui na telinha. E aí o pessoal que gosta do nosso canal, gosta de nós aqui do canal do MS para o Nordeste, né? Se puder dar uma força para a gente. E o pessoal está colaborando bastante. E para ficar um negócio bem transparente, pessoal, nós estamos deixando todo o conteúdo, nós estamos colocando aqui em cima o extrato, pessoal, o extrato aí para o pessoal saber de quantos que está entrando, né? Então, o valor que a gente quer chegar é R$ 5.500. Esse drone, o outro drone foi adquirido no Paraguai, que é metade do preço. Nós vamos adquirir outro lá, né? Que no Brasil é o dobro desse valor. E aí nós estamos colocando o extrato aí para o pessoal acompanhar também aí, né? Quantos que está entrando, né? Para ser um negócio bem transparente, né? Porque de repente o pessoal fala, pô, o cara está se aproveitando da situação para arrecadar um monte de dinheiro. Dá para comprar uns três drones, né? Mas não é isso não, pessoal. Então nós estamos fazendo um negócio bem transparente, deixando o extrato aqui. O pessoal está acompanhando quantos que estão entrando. Beleza, meu povo? Então bora lá ver como que está esta feira, nesta sexta-feira, aqui em São José da Coroa Grande. Então nos acompanha aí, meu povo. E olha aí, pessoal. Nós estávamos saindo aí, fizemos a abertura do nosso vídeo, encontramos um seguidor nosso que era lá de Gravatá, agora está morando aqui. O nome dele é Márcio. Vamos conversar um pouquinho com o Márcio. Vamos ver o que ele veio fazer aqui em São José da Coroa Grande, né? Vamos conhecer um pouquinho da história aí do nosso seguidor. Tudo bem com você, Márcio? Beleza? Pega o microfone com a vontade, meu querido. Bom dia, pessoal. Bom dia, eu vim aqui agora há pouco morar. Faz duas semanas eu vim morar nessa cidade maravilhosa, né? E me apaixonei. O que fez você vir morar aqui? Eu vim aqui por conta dessa beleza, né? Essa beleza que acontece aqui nessa cidade maravilhosa. E segundo, pela minha esposa, passou nesse concurso aqui da prefeitura, né? Então eu vim trabalhar aqui. Trabalho com automação, sistema de segurança eletrônica, câmeras, alarmes. Trabalho na parte de eletrônicas. E vim aqui morar nessa cidade maravilhosa, né? Márcio, então você está trabalhando aí com essa parte de eletrônica aí já? Trabalho, sim. Eu trabalho há mais de 10 anos aqui, né? Já há um pouquinho mais a tempo, né? 10 anos. Mais de 10 anos. Então bora lá, dá o seu número de telefone. Alô, o meu nome aí, meu WhatsApp, no Instagram, né? Se você quiser colocar algumas redes sociais de sua aí, você pode falar. Pessoal, segue lá meu canal, tem uma dica lá. Eu vou dando dicas de segurança eletrônica, né? Tem um canal no YouTube? Tem um canal lá que é arroba gigaautomação. Pode botar lá no Instagram, gigaautomação. Ah, isso. Gigaautomação. Gigaautomação. Isso. E ser cedilha no final, né? E ser cedilha no final, né? Ah, então tá. Ok? Beleza, pessoal. Fala o seu nome. Meu nome é Márcio, né? Márcio. E... O seu número de telefone? Meu número de telefone é 8197355043. Então você já tá fazendo o serviço aí, né? Já tá fazendo o serviço por aqui. Já tô no ar. E você faz só na região de São José? Não, faço peroba, Maragogi, Barra Grande, né? Então tô fazendo... Comecei há pouco tempo agora em... Cerca elétrica também? Cerca elétrica também. Cerca elétrica, eletrônica, tudo nessa parte aí. Motores. Começo a fazer a parte de motores. E tô aqui nessa cidade maravilhosa, né? Isso é prestigiar, né? É. Valeu, pessoal. Então é isso, pessoal. Então nós temos um profissional da área de segurança, na verdade, né? Ele mexe com portão eletrônico, motores, cerca elétrica. Então, olha aí, São José... Tava precisando uma mão de obra dessa aí, beleza? Então, pessoal, de São José e região, já tem um profissional aqui. Vou deixar o número dele aqui na telinha. Então, pessoal, que quiser esse tipo de serviço aí, pode estar entrando em contato com o Márcio. É isso mesmo, Márcio? É isso aí. Segue o canal aí, porque esse canal dá uma dica fantástica, velho. Aí. Tem muita coisa que eu comecei a conhecer aqui através desse canal. Já venho seguindo o meu mundo há bastante tempo. E segue o canal aí, galera. Pessoal. Márcio, muito obrigado. E a gente pede aí pra você continuar compartilhando os nossos conteúdos aí, né? Isso aí. Aí. Pra esse canal crescer cada dia mais. Com certeza. Valeu, Márcio. Obrigado. Obrigado, meu querido. Valeu. Aí. Isso aí. Depois tu manda lá. Pessoal, aproveitando. Hoje tá legal aqui. Agora encontramos... É Márcio, né? Tiago. Ah, Tiago. Tiago. O Tiago, ele mexe, pessoal, com... Vitrificação. Como? Pode falar, Tiago. Tudo bem? A gente trabalha com vitrificação de farol diretamente da Vonix. Viu? Com todos os produtos da Vonix. Não é polimento, porque se eu passar a Politrix no farol da lente dele, com certeza vai afinar e em um mês vai amarelar. Então agora nós vamos divulgar o nosso trabalho com a vitrificação no próprio veículo dele. E eu quero que o senhor mostre um antes e um depois pra poder o pessoal ver agora. Viu? Então é isso, pessoal. Ó, esse aqui é o meu veículo. Olha só como que está esse vidro. Tá todo amarelado. Então vamos fazer um antes e um depois, né? Então o Tiago vai fazer na prática aqui. Aí, ó. Primeiramente o delete da Vonix. Certo. Vamos passar só o delete. Passou o delete. Pincelzinho. Pincelzinho de acabamento. Vou tirar toda a resina amarelativa. Pincelzinho. 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 Então pessoal, vocês puderam ver o antes e depois desse lado da lanterna, ele está fazendo o outro lado lá, depois nós vamos levar ele no sol e vamos tirar uma foto aí, beleza pessoal? Aí vocês vão estar conhecendo aí o serviço do Tiago, o Tiago que atende aqui em São José, então pessoal, nesse momento ele está aqui em São José da Coroa Grande, mas ele atende a região de Maragogi, Maceió, então ele roda aí o estado do Nordeste todinho aqui, mas a residência fixa dele é aqui em São José da Coroa Grande, ele está sempre por aqui, inclusive hoje ele está aqui na próxima feira aqui. Então pessoal que quer dar aquele talento aí naquele vidro amarelado, pode procurar o Tiago aqui, que ele já faz o serviço na hora. Então pessoal, ele falou que é 40 reais aí, os dois faróis, então é apenas 40 reais aí, e o farol fica brilhando pessoal, brilhando mesmo, beleza? Então está aí, está dado o recado. Marção, então está dado o recado, meu querido, o vidro ficou muito bom, esse lado de cá, apesar que ele ficou um pouquinho aí, está um pouquinho aqui na sombra, né? Mas olha aí como ficou legal, né? Nós mostramos esses vidros antes, e olha quem está aqui pessoal, aí ó, fala aqui para o povo, e aí? Fala aí para nós lá na feira, mostra um pouquinho a feira. Olá meu povo, a gente já foi aqui na feira, e eu comprei um que faz bolinha. Ah, então tá bom, e aí? Você não vai falar com o pessoal? Valeu, vamos lá pedir para o pessoal dar o like. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se inscreve no canal, valeu povo, dá o like. Valeu, é o Davizinho aí pessoal, Davizinho aparecendo mais uma vez aqui no canal. Lembrando pessoal, só uma informação do Tiago aqui, né? Que mexe com, que dá esse clareamento nos vídeos aí. Ele atende aqui em São José de quinta-feira a segunda, de quinta a segunda pessoal, aí terça, quarta e quinta, né? Terça e quarta, ele vai lá para os lados de Alagoas, beleza? Então tá aí, vamos deixar o telefone dele aí, e aí o pessoal interessado, em dar uma geral no vídeo, pode estar entrando em contato com ele. Então bora lá pessoal, dar uma passadinha pela feira, ver como é que está a movimentação nessa feira de São José da Coroa Grande. Já faz um tempo aí que a gente não vem na sexta-feira de dia, né? Apesar pessoal, que apesar que hoje eu enrolei a guerra, a gente estava fazendo uns serviços lá na nossa casa, e enrolei para vir aqui pessoal, daqui a pouco já vai estar encerrando aqui as atividades aqui na feira, né? Mas bora lá, vamos lá. Hoje, não sei se vou perguntar preço, mas vamos dar mais para dar uma passada aí para vocês verem aí a movimentação. E olha quem que eu encontrei ali, a sogra do nosso grande amigo, Quinho. É isso mesmo minha querida? Tudo bem? É, ela que mora lá em Barreiros, né? E vende flores aqui em São José da Coroa Grande. Aqui as plantas, para vender bem baratinho, em nome de Jesus. Olha aí, vamos aqui no sol para ela ficar mais bonita. É, olha aí pessoal, olha aí que as flores bonitas. Fala o nome da senhora, já manda um abraço para a filha da senhora, um pouquinho. Amém, Deus abençoe ele, em nome de Jesus. Amém. Volte sempre pelo carnaval. Com certeza. Olha aí pessoal, ela vende aí umas flores, né? Aqui, bem no comecinho aqui da feira de São José da Coroa Grande. Amém. Maravilha. Um abraço para a senhora, prazer em revê-la, tá bom? Valeu. É isso aí. Bora lá meu povo, olha aí que banca bonita aqui, logo no comecinho. Aqui também tem aquele camarãozinho aqui, pessoal. A minha filha comprou um pouquinho de camarão aí, hoje não, hoje não, hoje tem o camarão. Como que é minha querida? Venha mostrar esse camarão que está lindo e maravilhoso. E como que é seu nome? Ana. Ana, aê Ana. Você mora aqui em São José mesmo? Moro. Oh, que maravilha. E quantos que tal o preço do quilo do camarão? 27. Eita camarão barato, hein? Igual uma lagostinha, né? É igual a lagostinha? É, então nós vamos mostrar para vocês aí, tá? Vou dar uma pausa ali, estão atendendo o senhor, vamos mostrar esse camarão de perto. Então pessoal, é o conteúdo passado que nós falamos aqui, viemos na quinta-feira à noite, nós vimos o Anderson aqui, né? Então o camarãozinho dele está 27 reais apenas o quilo, pessoal. E aí tem o saquinho de marisco aqui. Quantos que tal o saco de marisco? 27? 27 reais. 27, 27. Olha aí, um saco grande. Dá para fazer bastante caldinho, viu pessoal? E algum menino que o menino está vendendo. Ah, maravilha. Pessoal, vou mostrar aqui o camarão, que a gente vai precisar mostrar o resto das feiras. Olha aí. Então apenas 27 reais o quilo. Pessoal que vinha a São José bem no comecinho da feira. Valeu pessoal, obrigado, viu? Valeu. Aí o pessoal super simpático. São José é bom, São José é gostoso, São José é bom demais, né? O lugar maravilhoso que nos adotou aí, né? Oh, cidade maravilhosa. Então um abraço aí para todos os moradores aqui de São José. Olha o nosso amigo aqui, olha que bacana que ele tem bem no comecinho aqui da feira. Tudo bom, querido? Beleza? Vamos seguindo aí, pessoal. Eita. E quanto é que está a banana comprida, meu querido? A banana comprida agora é R$1,00. Abaixou de preço, viu? R$1,00? Eita, pessoal, e a banana está bonita, olha só. Isso. E está apenas R$1,00. Olha aí. Essa está barata, viu? Geralmente o pessoal vende R$1,50, R$2,00 aí. Está R$1,00 apenas. A batixou de preço que o tempo entrou agora, viu? Ah, é? É. Ah, que maravilha. E como que é o nome do senhor? Meu nome é Darlon, hein? Como? Darlon. Darlon? É, então o pessoal que vim querer comprar uma banana comprida, procura aqui a barraca do seu Darlon aqui. Um abraço. E aí, meu querido, tudo bem? Aqui é o camarãozinho também, né? Olha aí, pessoal, mais camarão. Quantos que está o quilo desse camarão, meu irmão? R$27,00. Aí, ó. R$27,00, pessoal. Então o camarãozinho está da hora, fresquinho, que da hora aqui na feira, tá? Um abraço, querido. Valeu, vamos chegando, vamos chegando. Tem um pessoal já que começou a desfazer as suas barracas, né? Como falei pra vocês, o horário está meio avançado, tá? Mas vamos aí, pessoal. Olha aí o abacaxi, olha aí. Fazia tempo que nós não via aí esses abacaxi aqui pelo chão, né? Olha só. Que é esses montes, né? Esse moed de abacaxi. Tá bacana. Vamos lá. Meu irmão, quantos estão o abacaxi? R$3,00 por 5,00. Olha aí, pessoal. Voltou aquele preço maravilhoso. Olha aí, o abacaxi está bonito, ó. E pensa no abacaxi docinho. Posso falar com a propriedade que nós já compramos, tá? R$3,00 por 5,00 apenas, pessoal. Olha aí. Então, o pessoal que gosta de um suquinho, comer um abacaxi, pode vir aqui na feira que está barato. Mas vem correndo, pessoal. Vem correndo que está quase fechando aqui. Então vamos seguindo aí. Como vocês podem ver, várias barracas já... O pessoal já fechou, né? Demorei pra vir, mas... Mas está valendo, né, pessoal? Bora lá. Eita, olha aí. E ainda tem o movimento, viu, pessoal? Deixa eu correr. Deixa eu correr aqui, pessoal. Deixa eu girar aqui. Aquela senhora de rosa ali. Quer assistir o conteúdo do dia, ué? Opa, tudo bom, querido? Beleza? Depois eu conto a história daquela senhora ali. Aniele, tudo bom, querida? E as vendas, foi boa? Não é bem, graças a Deus, mas é essa mesmo. Aniele, vocês atendem na quinta-feira e na sexta, né? Fico na sexta. Aí vocês fecham na quinta-feira um determinado horário ou vocês dormem por aqui? Às vezes 10 horas a gente fecha, aí sobe às 5 da manhã. Ah, mas vocês dormem aqui ou vai pra casa? A gente torna um quarto lá em cima, que é a gente mora longe. Ah, vocês moram onde? Eu moro em Batateiras, perdão. Ah, Batateiras. Oh, Batateiras. Lembrando de Batateiras, mandando um abraço pro seu André do Caldo de Cana, nosso amigo. Eita. Daniele, obrigado, querida. Lugar maravilhoso, Batateiras, hein? Então, é, seu André, um abraço pro senhor. Seu André é grande amigo nosso, né? Toda vez que nós vamos lá pra Caruaru, pra aqueles lados, a parada obrigatória é ali no seu André do Caldo de Cana. Então, um abraço pro senhor aí, seu André. Vamos seguir aí, meu povo. Eita, eu vim muito tarde aqui hoje, pessoal. Olha aí. Aqui, pessoal, aqui também tem o nosso amigo Marcos. Ele também é lá de Batateiras. É, ele também é amigo do seu André. É isso, meu Marcos. Seu André é gente boa, não é? É, gente boa demais. Primeira qualidade, né? Passou lá. Eu passei lá, conversei com ele, tomei aquele caldo de cana, né? Aquele cara também. É, comi aquele flashback, né? Famoso. Tá famoso demais já, cara. É, famoso. Marcão, um abraço pra você, querido. Valeu, bom trabalho, meu querido. Hoje eu cheguei muito tarde aqui, né? Já pra ir pro Maragogi. É, valeu, é isso aí. É, o Marcos, então, pessoal, quem for fazer compra na feira de Maragogi, procura a barraca do Marcos lá. Amanhã, cedinho, ele tá lá em Maragogi, naquela feira maravilhosa lá de Maragogi também. E aí, meu querido, tá bom? Esse é o irmão do Marcos. Tá certo ou não? É isso aí. Olha aí. Olha aí, pessoal. Então, hoje tá assim, igual eu falei pra vocês, eu cheguei muito tarde, né? Mas aí, acabamos resolvendo fazer o conteúdo assim mesmo. Aqui, aquela parte dos peixes, a maioria do pessoal já foi embora. Mas é isso aí, pessoal. Quem sabe na próxima sexta ou na outra, a gente vem aí e mostra... Opa, tudo bom? Tudo bom. A gente vem bem cedinho e mostra tudo pra vocês. Beleza? Aí a gente mostra desde o comecinho, né? Que aí tem bastante mercadoria. O pessoal do peixe continua por aqui. É... A maioria já foi embora, né? Então, mas... Ó, Midian, tudo bom, minha querida? Tudo bom, meu amor? É... Que a dali é uma grande parceirona nossa, a Midian, né? Toda vez a gente conversa com ela, mas ela já tá fechando a conta ali. E tem uma barraca aqui que ainda tem um... Que ainda tem um peixinho aqui, pessoal. Então, dá tempo ainda, dá tempo ainda do pessoal vir aqui e adquirir um peixinho fresquinho aqui. Olha aí, que maravilha. Olha só. E os preços aqui são bem, bem legais, viu, pessoal? Os peixes é... O peixe é fresquinho, né? Fresquinho na hora, amor. Olha, ali é um coadro de 15 mil reais um quilo, ó. Olha aqui. Trata na hora, viu? Aí, ó. Pra São José, eu compro peixe bom e barato. 15 reais só? 15 reais só, meu amigo. Olha só. Tem pirão também, ó. E esse bichinho frito é bom demais, né? Bom demais, menino. Fresquinho todo. 15 mil reais também. Tem muito espinho, não? Tem nada. Tem, não? A cangula aí, ó. De 20 reais um quilo aí, ó. Olha aí, pessoal. E é bom que ele já trata na hora. Aí o senhor pesca também? Não, compra para revender, amigo. Ah, compra para revender. Ah, maravilha. Mas é tudo fresquinho, pessoal. Olha aí, tudo da hora. Chega já, já outro por aí para comprar a mercadoria. Pronto, maravilha. Valeu, meu irmão. Obrigado. Hoje eu cheguei muito tarde aqui. Olha, pessoal. Pensa nos peixes bons e baratos. É aqui, ó. Tudo bom, meu querido? Tudo bom. E aí? Hoje você tem... Já está acabando. Cheguei no final, né? É a feira que está fraca. É. Então, eu enrolei lá. É só conseguir sair agora. Mas ainda deu para mostrar alguma coisa, né? É. Olha aí. Aqui ainda ele tem um peixinho. Esse aqui é o dourado. Um dos peixes mais gostosos que eu já comi aqui em São José da Coroa Grande. Quanto é que está esse dourado? Está 30. Dá para fazer a 30. Final de feira. 30 reais, pessoal. 30 reais o dourado. É um peixe nobre aqui do nosso mar aqui, né? Vai lá, né? Beleza, meu amigo? Então? Beleza. Então, sexta-feira que vem ou na outra a gente volta mais cedo aí. E a gente mostra aí toda a mercadoria, né? É, certeza. Mas e se o pessoal, de repente, quiser comprar durante a semana? Tem peixe na casa do senhor? Tem, tem. Peixaria do Silva. Aonde que é? Aqui por trás do supermercado, na Batateira. Ah, tá. Peixaria do Silva. É. Todo mundo conhece aí. Conhece. Chegou ali e perguntou. Todo mundo lhe diga. Então, pessoal. Então, o pessoal que quer comprar um peixe durante a semana, não precisa esperar o dia da feira, não. Só procurar a peixaria... Do Silva. Peixaria do Silva. Só perguntar aí. Todo mundo conhece o Silva aqui. Tá certo, Silva? Precinho bom. Precinho bom. Precinho bom. É isso aí. Silva, obrigado, meu querido. Valeu. E lembrando, pessoal, que hoje o nosso abraço é um abraço coletivo para todos os nossos seguidores, né? Por essa grande força, atualizando vocês aí no número de seguidores, nós já passamos aí de 10.400 seguidores, pessoal. Olha aí. Daqui a pouco a gente bate esse 11.000 aí, né? Eita, que maravilha. Isso é bom demais. Obrigado, pessoal. Obrigado pela força. Muito obrigado mesmo. Agradeço a Deus a todos os dias, né? Por nos proporcionar tudo isso aqui para nós, né? E a gente poder compartilhar com vocês aí, levando o conteúdo. Conteúdos para vocês, né? Aqui de São José, de Alagoas, de todos os lugares aí, né? Então a gente está procurando fazer, levar bastante conteúdo para vocês. Conteúdos variados, né? Mas o foco nosso é mais a praia e raramente a gente mostra feiras, né? Então o pessoal gosta muito de feira, então nós vamos começar a mostrar um pouquinho mais de feira também. Beleza? Então é isso, meu povo. É com essas imagens aqui da feira de São José que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui para vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo! Dona Regina! Tudo bem, minha querida? Melhorou o pescoço? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais tá... Tá mais pra mais ou mais pra menos? Mais pra mais. Oh, que maravilha, tá? Tudo bom? Que você melhore, minha querida. Essa é a grande amigona nossa, que é o melhor queijo da feira, né? Queijo da feira, com certeza. Um abraço, minha querida. Tchau, tchau também. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Nós já tinha encerrado o conteúdo, mas encontramos nossa grande amiga Reginalda aqui, né? Eita! Então é isso. É com essas imagens que nós vamos encerrando novamente esse conteúdo, né? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo! Olha o número do canal aí, meu. Opa! Olha o número do canal.